Ceia de Pegasus é conhecido nas obras de Cavaleiros do Zodíaco como Matador de Deuses, porém sabemos que na saga canônica, Ceia não matou tantos deuses assim, apesar de ter enfrentado Poseidon, Thanatos e Hades, o Cavaleiro de Pegasus teria matado apenas o Deus da Morte, Thanatos, e se formos contar os filmes, Ceia teria matado mais dois deuses, sendo Abel e Heres. Sendo assim, o título de Matador de Deuses combinaria melhor com o lendário Cavaleiro de Capricórnio, que foi capaz de matar quatro deles. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Que Saber, eu sou Wesley e no vídeo de hoje vamos falar sobre Alcide de Capricórnio, o verdadeiro Matador de Deuses. Gostaram do tema? Então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. Sempre Que Saber Curiosidade número 1, a origem do nome de Alcide. Alcide de Capricórnio é um dos Cavaleiros de Ouro do século XVIII, que nos foi apresentado na saga The Lost Canvas. O nome desse lendário cavaleiro é uma homenagem a um nobre cavaleiro espanhol que viveu no século XI, sendo esse Rodrigo Dias de Bivar, que ficou conhecido como Alcide o Campeador. Curiosidade número 2, o passado de Alcide. O Cavaleiro de Ouro treinou sua lâmina para que a Excalibur se tornasse perfeita. Ele tinha o mesmo desejo de sua parceira Minê, uma garota com quem treinou e procurou forjar a espada sagrada que cortaria tudo, a espada mágica Yakenzão Ok. Ao lado deles estava um homem chamado Felser, uma pessoa de grande coração, que odiava lutar apesar de sua força. Um dia Alcide e Minê ficaram presos em um incêndio na floresta e quando iam morrer, Felser apareceu e o salvou, cortando as árvores com seu braço até saírem da floresta. As crianças foram salvas, mas Felser ficou gravemente ferido. Apesar de tudo, algum tempo depois, Minê é vítima de uma doença respiratória que lhe custou a vida e Alcide promete que irá realizar o seu sonho de forjar a lâmina perfeita. Curiosidade número 3, a missão em Catalânia. Alcide é enviado por Seiji até Catalânia para investigar um torneio de espadachins. É nessa missão que Alcide conhece Lacaio. O garoto se torna seu discípulo. Lacaio, posteriormente, se tornaria o cavaleiro de prata da constelação de Popa. O cavaleiro de Capricórnio entra no torneio e após derrotar seus primeiros rivais, ele vê no campo de batalha a mulher chamada Minê, sua falecida amiga. Seu amigo Felser também estava ali e embora no passado ele odiasse lutar, Felser agora é o supremo guerreiro de Catalânia. Após várias batalhas, o Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro Dourado se encontram. Alcide conta a realidade de sua missão. Antigamente, esta cidade foi atacada pelos deuses e agora do nada voltou a emergir como produto de um sonho. Isso foi revelado pela pesquisa de Sísifo de Sagitário junto de Alcide, tendo ligação com os deuses gêmeos, especialmente o deus do sono Hipnos. O aparecimento de Minê e Felser é causado pelos deuses dos sonhos, filhos de Hipnos. Curiosidade número 4. O primeiro deus dos sonhos. A luta entre os dois amigos se inicia e o poder de Felser aumenta graças à fúria da plateia. Mas isso só é possível graças ao poder do deus do sonho chamado Fobertur. Felser saca a espada Zanok. Foi graças ao poder daquele deus que tudo se tornou realidade. Quando tudo parece a favor de Felser, Alcide tira a armadura e afia sua espada. Determinado a cumprir o destino de sua espada junto de Felser e Minê. Mas o poder da espada de Felser está além do que Alcide pode imaginar. Ele vê a verdadeira forma da espada Zanok e consegue demonstrar o poder de sua espada. Felser explica seus motivos de ter feito tudo isso. Graças ao poder do deus dos sonhos, ele poderia ver Minê novamente. Fobertur então se revela, sendo essa a primeira vez que Alcide enfrenta um dos filhos de Hipnos. Fobertur diz que graças a Felser, ele foi libertado depois que Atena o selou há muito tempo atrás. O céu começa a rachar e Fobertur diz que a cidade será absorvida pelo mundo dos sonhos. Ele começa a absorver todo o poder das pessoas que se apegam ao sonho de Minê. Alcide não planeja desistir e Fobertur tenta absorvê-lo. O cavaleiro de ouro não consegue se mover e quando parecia ser o fim, Minê diz a Alcide para acabar com esse sonho. O que ela quer é que Alcide se torne a Excalibur e assim recupere suas forças. Assim Capricórnio com sua Excalibur para o deus dos sonhos. Minê se despede de Alcide e Felser pede desculpas a seu amigo, sendo essa a história Gaiden do passado de Capricórnio. Curiosidade número 5. O assassino de deuses. Anos depois Alcide entra em ação buscando o mundo dos sonhos para libertar a alma do cavaleiro Sísifo de Sagitário. No caminho ele encontra vários espectros de Hades, incluindo Gregor de Kenbu, mas após derrotá-lo, ele inicia sua batalha contra os deuses dos sonhos, enfrentando no decorrer da história Isselos, Fantasos e posteriormente Oneiros. Eles tinham a missão de buscar a alma de Tema de Pegasus para aprisioná-lo para sempre no mundo dos sonhos e assim impedi-lo de continuar a reencarnar. Alcide decide atacar Isselos, mas ele manipula o espaço e devolve seus ataques cortantes, que cortam seu braço. Alcide tenta atacá-lo com um chute, mas Isselos contra-ataca e o joga de um penhasco. Fantasos decide levar o braço decepado do cavaleiro de ouro como uma lembrança, mas Alcide sobrevive à queda e consegue entrar no mundo dos sonhos, usando como guia a ressonância da armadura de ouro de seu braço decepado. Alcide então destrói Fantasos e chega até Fobia, o lugar governado por Isselos. Apesar de não ter um braço, Alcide ainda é capaz de criar uma espada de Cosmo para atacar. Após uma dura batalha, Alcide decide utilizar seu próprio sangue para revelar onde Isselos vai atacar, conseguindo assim derrotá-lo com um único golpe. Alcide consegue chegar à Morfia, onde a alma de Cícifo está aprisionada e onde conhece Tema, que acaba de derrotar o deus dos sonhos chamado Morfeu. Nesse momento, aparece o último deus dos sonhos chamado Oneiros. Ele convoca as almas de seus três irmãos para criar uma criatura gigantesca. Alcide e Tema o atacam, mas ele se recupera de todos os golpes e usa sua técnica Oráculo dos Guardiões. Os cavaleiros são defendidos pela alma de Atena, que viaja até lá para salvar a alma de Sísifo. Alcide corta o espaço atrás de Oneiros e graças a sua técnica Pedra Saltitante, junto do poder de Pegasus, eles conseguem levar Oneiros para o mundo real, a fim de proteger o sonho de Sísifo, enquanto Atena está lá dentro. Mais uma vez fora, Oneiros assassina três subordinados de Alcide que vieram ajudá-lo, sendo esses Husky de Bússola, Lacaio de Popa e Tsubaki de Vela. A batalha contra Oneiros continua. Felizmente, Atena consegue libertar Sísifo de seu sonho e trazê-lo para o mundo real no santuário, onde Sísifo lança sua flecha dourada. A flecha estava carregada com o cosmo de Atena e vai na direção da batalha contra Oneiros. Através da telepatia, Sísifo explica seu plano para Elcide, que divide a flecha dourada em quatro partes, com sua espada de cosmo. Conseguindo assim ferir as quatro almas dos deuses dos sonhos ao mesmo tempo, Oneiros tenta acabar com a vida de Tema antes de morrer, mas Elcide intervém e o golpeia no peito com sua Excalibur. Sendo esse o fim do Cavaleiro de Ouro de Capricórnio, que morre ao destruir o último deus dos sonhos. Gostaram das curiosidades sobre Elcide de Capricórnio? Comente aí para eu saber e é claro. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmo?